E o outro exemplo de a gente endereçar esse consumidor que está querendo se abastecer, aqui é uma parceria que a gente tem com uma startup, chama Home Refill, não sei quem de vocês conhece, mas na Unilever a gente procura muito formatos novos, a gente sabe que esse consumidor está mudando e grande parte do nosso trabalho é mapear no mercado quem são as empresas que estão surgindo e que endereçam esse consumidor que às vezes está com necessidade bem clara e ninguém do varejo está captando porque a gente está preso dentro das estruturas tradicionais. E aqui é um exemplo de uma startup que tem uma proposta muito bacana, que é a Home Refill. A Home Refill é uma startup que basicamente vende, você paga, você monta sua lista por mês e ela entrega na sua casa mensalmente sem que você tenha que fazer nenhum esforço para isso. A única coisa que você vai, faz, é você aprovar a sua compra ou editar algum produto que você queira editar. Mas uma vez que a sua lista está pronta, você não precisa mais ter esforço. E a ideia é que realmente para alguns itens, como produtos de limpeza, como guardanapo, papel higiênico, esses produtos que ninguém gosta de comprar, que ninguém acha legal e que muitas vezes vai no supermercado e esquece a proposta deles, é que isso esteja resolvido sem que você nem tenha que pensar. E aí aqui a gente tem uma parceria com eles e aqui é um exemplo para vocês de ações que a gente está fazendo constantemente. Talvez vocês tenham até sido impactados. Isso aqui é um anúncio no Facebook. A gente comprou mídia para levar, então não tem tempo para ir no supermercado. Fique tranquilo, aproveite seu tempo com o que realmente importa. Assine agora a sua lista no Home Refill. Quando você seleciona, vai para o site, aí você encontra todos os itens que você... Aqui não é uma plataforma só Unilever. Vende tudo o que você compra no supermercado, você consegue comprar aqui. Monta a sua lista, aí você vai selecioná-la quando você quer receber. Quero receber todo dia 7 do mês, quero receber duas vezes por semana, enfim. E você deixa o seu método de pagamento e recebe na sua casa sem ter maiores preocupações. Então, formatos desse tipo, a gente acredita muito que são alternativas na crise. Para entender que o consumidor está mudando e quando muda, sempre abre uma brecha. Às vezes ele está acostumado a ir sempre naquele supermercado que é do lado da casa dele. Na hora que ele começa a ficar mais cauteloso com o dinheiro dele, ele abre a possibilidade para testar. E aí é uma oportunidade de a gente captar. Outra coisa que a gente faz, a gente usa as grandes campanhas para gerar trial do canal. A gente tem aqui o exemplo da Black Friday. No começo, quando a gente começou a falar de Black Friday, há uns três anos atrás, era muito difícil. A gente falava com os grandes varejistas, eu falava com os grandes varejistas de e-commerce e eles não queriam trabalhar. Eles falavam, cara, não adianta vender homo na Black Friday, não vai vender. Não vai vender sabonete Dove de jeito nenhum. E a gente tinha muitas discussões. Porque a minha visão era vai. Ele pode não estar entrando lá com o objetivo de comprar homo, mas ele usa homo. Então, na hora que ele vê que tem um benefício, ele vai comprar. Então, a gente acreditava, e depois a gente viu que dava certo, que se a gente fosse, aproveitasse esse momento onde a pessoa está lá buscando, de repente, a melhor oportunidade para trocar de computador, ela podia ver uma oportunidade de um produto que ela usa recorrentemente e entender que o canal era uma oportunidade para ela. No último Black Friday, a gente estava com presença massiva em todos os grandes varejistas. Foi muito legal, porque foi uma trajetória que a gente veio fazendo, esse foi o terceiro ano. No primeiro, foi só a gente. No segundo, já tinha praticamente toda a indústria participando do Black Friday. E no terceiro, a gente tem aí alguns exemplos. Então, a gente sempre trabalha também com kits. Não dá para a gente dar oferta em um homo ou um desodorante rexona, mas a gente trabalha com kits. E o objetivo é que a pessoa experimente e saiba que ele pode comprar, sim, essas categorias no e-commerce. No último, o Black Friday, um dado de um grande varejista, nove produtos dos mais vendidos, dos dez mais vendidos, eram produtos Unilever. Então, isso é só para a gente mudar o paradigma. Não era celular, era um produto Unilever. Então, como a coisa está mudando. E mais da metade das pessoas questionadas falaram que querem fazer isso no futuro. Então, olha como está mudando esse consumidor e como ele está aberto a novos formatos e uma nova dinâmica que pode se estabelecer no mercado. E aí E aí E aí E aí